Dia de fluxo, noite promete A cama arrumada já tá com as horas contadas Porque hoje eu não volto sem ninguém aqui pra casa Bailão, ousadia, combão, pulseirinha O fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha O fim, cê já sabe onde termina Quarto na sala, no carro parado Só vê que eu tô pronto pro toma, toma, toma No quarto na sala, no quarto parado Só vê que eu tô pronto pro toma, toma, toma Bailão, ousadia, combão, pulseirinha O fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha No fim, cê já sabe onde termina Cama arrumada já tá com as horas contadas Porque hoje eu não volto sem ninguém pra minha casa Bailão, ousadia, combão, pulseirinha No fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha O fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha Bailão, ousadia, combão, pulseirinha O fim, cê já sabe onde termina O fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha Não emociona, eu não Cê não brinca comigo Que meu coração tá quieto Tá longe de qualquer risco Sabe aquela placadinha, vejo Cuidado, perigo, cê ultrapassou Então pensa bem nas consequências Desse eu te amo que você falou Acho bom cê não ficar brincando Com a expectativa que você criou Cê tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passe abre a porteira Do coração, vai dar namoro Vai ter igreja, você meu pai tomando cerveja Se quer isso, bora, se não, nem me beija Cê tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passe abre a porteira Do coração, vai dar namoro Vai ter igreja, você meu pai tomando cerveja Se quer isso, bora, se não, nem me beija Cê tá Não emociona, eu não Cê não brinca comigo Que meu coração tá quieto Tá longe de qualquer risco Sabe aquela placa de aviso Cuidado, perigo, cê ultrapassou Então pensa bem nas consequências Desse eu te amo que você falou Eu acho bom cê não ficar brincando Com a expectativa que você criou Cê tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passe abre a porteira No coração, vai dar namoro Cê tá cruzando a fronteira Se quer isso, bora, se não, nem me beija